Como diz o poeta, saudade dos 18. Esse grupo de militares do efetivo variável do Exército Brasileiro, classe de 1967, que serviu em 1986, promoveu um encontro em Pato Branco para rever os amigos e relembrar as histórias do ano que é inesquecível para todos os jovens que prestam serviço militar no Brasil. Conversas, relembrar histórias, as lembranças da juventude 36 anos depois destes agora profissionais da vida civil, pais e muitos já avós, é sempre um momento de alegria e emoção. Para relembrar os bons tempos da educação física diária e pontualmente às 10 horas da manhã, que tal pagar algumas flexões para o agora tenente Arley da Reserva? Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Sargento Foscarini, também na reserva atualmente, empresário do setor supermercadista em Palmas, falou sobre a alegria de encontros como este. Esse é um momento único, é um momento que o pessoal tem que desfrutar disso, que na vida, a vida passa tão rápido, se não aproveitar certas coisas agora, de repente passou e não volta mais. Isso aqui é uma coisa que faz bem para todo mundo, é uma convidação que vem do íntimo, da gente de dentro, o pessoal fazer um esforço para vir para cá, se juntar e rever o pessoal novamente, depois de 30 e poucos anos de soldado. Para os reservistas que se encontraram, um momento especial de emoção, ao rever amigos de uma das fases que ajudou a moldar o caráter e marcou a passagem da juventude para a vida adulta de responsabilidades. Depois de 35 anos, 36 anos aguardando para reencontrar os amigos, é uma satisfação muito grande, um prazer, uma emoção especial rever amigos que a gente não via de muito tempo. Nós aqui de Pato Branco acabamos nos encontrando, mas com as pessoas de fora, a gente ficou longe durante todo esse tempo e foi de fato emocionante, inclusive encontrar algumas das pessoas que comandavam a unidade na época, que foi muito interessante, muito bom, muito satisfatório. É emocionante, após 36 anos que nós prestamos esse serviço à Pátria Amada, tantas outras classes se reuniram e nós não conseguimos nos reunir. Mas hoje, devido às redes sociais, à facilidade, a gente conseguiu reunir um bom grupo de guerreiros. A gente no quartel, a gente fica um ano, um ano e pouco, a gente tem irmãos lá dentro. Então esse convite, essa iniciativa que o pessoal teve, muito bonita, espero que continue, mas eu estou muito feliz e muito emocionado em participar. Paulo Betil, hoje empresário em São Paulo, veio especialmente para um encontro que permitiu rever amigos e histórias vividas no auge dos 18 anos. 36 anos depois de voltar para Pato Branco, essa terra em que eu cresci, essa cidade em que eu cresci, e reencontrar amigos, parceiros, companheiros de um ano que é especial na vida de todo mundo. Então quando eu fiquei sabendo desse encontro, mesmo morando em São Paulo, e que a gente definiu a data, na hora que definiu a data eu comprei minhas passagens para ver. Comprei porque eu tinha certeza que a gente teria um momento muito especial aqui. A vida é constituída de lembranças, de experiências, principalmente aquelas que permitiram tornar você uma pessoa melhor. A disciplina, o respeito, a hierarquia e o companheirismo foram experiências que esses jovens de outrora, agora cidadãos, que ocupam inúmeras funções na sociedade, trouxeram da experiência no Exército Brasileiro. E para relembrar uma das principais atividades diárias no Exército, teve até a Ordem Unida.